Olá meu irmão, olá minha irmã, bom dia pra você queridão, bom dia pra você queridona, obrigado pelo carinho da tua presença, obrigado pelo carinho de você estar aqui comigo mais uma vez, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus resplandeça a glória dele na sua vida, em nome de Jesus Cristo, Deus realmente amado e amada te encontra aí, olha, te abraça, te fortaleça, te capacite, te revigore as energias, em nome do Senhor Jesus Cristo. É muito bom a gente poder saber que do outro lado tem alguém aguardando aí a nossa palavra, a nossa mensagem, o nosso compartilhar das coisas de Deus. Ô meu irmão, minha irmã, eu sei que muitos, muitos dos nossos queridos irmãos e irmãs estão passando por tribulações, estão passando por momentos difíceis, momentos delicados, momentos de apreensão, né? Quanta gente eu tenho atendido nesses últimos dias, amado, pessoas que estão enfrentando situações de enfermidade, situações de endividamento, situações familiares, casamento complicado, filhos que estão aí na rebeldia, afastados dos caminhos do Senhor, muitos até envolvidos com coisas que, infelizmente, né? Trazem destruição. Mas em nome de Jesus, amado, é sobre isso que eu quero falar hoje aqui, sobre o Deus do impossível, o Deus que opera aonde eu e você não podemos agir, aonde a gente simplesmente é incapaz de fazer algo que mude a realidade, que transforme a realidade. E é baseado na palavra, né? Ali no livro de Lucas, amado, logo no primeiro capítulo, nós encontramos a passagem aonde o arcanjo Gabriel, né? O anjo Gabriel, ele vai até a casa de Maria e ele entrega pra ela o comunicado, ele a informa de que Deus havia escolhido, né? Deus havia a escolhido pra, através da vida dela, trazer o seu filho ao mundo, gerar o seu filho. E, dentre outros questionamentos, Maria pergunta pro anjo, né? Mas, Senhor, olha, eu não conheço homem, eu não tive relações sexuais com nenhum homem, como que isso vai acontecer, né? E o anjo responde pra ela, será sobre ti o Espírito Santo, enfim, né? Ele relata como que seria aquela concepção, né? E logo em seguida a gente tem aquela frase maravilhosa, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. O Deus de poder, o Deus de autoridade, o Deus de maravilhas, ele me trouxe aqui hoje pra falar contigo, amado. Pra falar com você, minha irmã, que tá abatido, que tá abatida, que tem pensado, meu Deus, até quando tudo isso? Até quando eu vou continuar sofrendo por conta desta situação, por conta dessa enfermidade? Eu sei que muitas pessoas até questionam e dizem assim, puxa, eu já recebi tanta promessa, né? Eu já recebi tanta oração, quantas vezes Deus usou os seus servos pra dizer que o mal estava desfeito, que a vitória ia ser minha, e por que as coisas não acontecem? Amado, a primeira coisa que a gente precisa, e isso acontece comigo também, quantas vezes eu questionei a Deus? Quantas vezes eu disse, Deus, puxa, o Senhor disse que tava tudo resolvido, mas até agora eu não tô vendo nada de concreto acontecer. E a gente tem que entender o seguinte, amados. Primeiro, Deus é onipotente, ele pode todas as coisas, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele é onipresente, ele está em todo lugar. Deus, ele conhece os nossos limites, ele conhece as nossas dificuldades, ele sabe até aonde a gente pode chegar. E o tempo pertence a ele, e o agir pertence a ele. Então cabe a nós aguardarmos o Senhor, temos paciência, descansar nosso coração na sua palavra. Eu sei que, amado, talvez essa palavra seja até um tanto quanto desagradável de ouvir, ah, como descansar em Deus nessa situação, como descansar, como esperar, como ter paciência. Eu preciso de um milagre, eu preciso vencer as minhas lutas, tô devendo pra todo mundo, tô desempregado, tô doente, tô passando luta dentro de casa. Eu sei, amado, que não é fácil não. Mas, querido, pensa junto comigo, né? Pense comigo. Não vai adiantar a gente se desesperar. Não vai adiantar a gente querer colocar o carro na frente dos bois. Não vai adiantar a gente querer dar aquela ajudazinha, né? Aliás, essa semana eu ouvi algo muito interessante. Existe um ditado que diz assim, que a pressa é a inimiga da perfeição. E a Bíblia diz, né, que o nosso Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito, né? E perfeitas são as suas obras. Tá lá em Romanos capítulo 12. Olha só o que diz lá, né? Renovar, o Senhor diz ali, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, perfeito é Deus. A pressa, ela nos torna inimigos de quem? Do próprio Deus, que é perfeito. Então, nós temos que aprender a descansar no Senhor. A entender que as coisas não vão acontecer no momento que nós achamos que é o momento ideal. Porque se Deus, sendo soberano, sendo Deus, sendo poderoso, sendo aquele que vive e reina, sendo o grande, o El Shaddai, o Eu Sou, se ele não souber qual é o tempo e a hora de manifestar a sua glória na minha vida e na sua vida, através da cura, da libertação, da restauração, abrindo caminhos, abrindo portas, Deus, amado, não vai ser eu, não vai ser você que vai conseguir fazer alguma coisa ou alguma diferença. Então, cabe a nós descansarmos do Senhor, cabe a nós, através da sua palavra, nos alimentarmos, nos alimentarmos no sentido de termos conteúdo espiritual, para sabermos lidar com todas as lutas, com todas essas tribulações, com todas essas adversidades, que nós tenhamos a segurança da fé, a segurança que é moldada através da fé, a segurança que é moldada através da palavra de Deus, a segurança que nos leva a conhecer Deus, e conhecendo Deus, nós vamos entender melhor os seus meios, os seus mecanismos, a sua maneira de agir. O que eu quero dizer para você, nesse momento, amado, nessa manhã profética, que Deus tem, sim, a vitória para você. Mas é preciso que você entenda que o momento certo é Ele quem sabe. A hora certa é Ele quem sabe. Amado, preste atenção. O próprio Cristo, no momento de angústia, a Bíblia diz que Ele subiu para orar no monte, ali antecedendo a sua crucificação, e a Bíblia diz que ali o suor dEle foi de sangue, tamanha era a angústia, tamanha era o estresse que Ele estava vivendo. E ali, em uma de suas orações, Ele pede para Deus, Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ele estava ali. O Deus, agora homem, porque Cristo é o próprio Deus encarnado, que se transformou em carne, em osso, com os nossos sentimentos, com as nossas dores, com as nossas dificuldades, e Ele pede que, se possível, o Senhor afastasse aquele cálice, o Senhor tirasse aquela angústia da vida dEle. Mas, não foi atendido. Ele teve que enfrentar a cruz. Ele teve que enfrentar o Calvário. Ele teve que enfrentar a humilhação, as dores, e até mesmo a morte. Amado, amada, por mais difícil que seja, há situações que nós teremos que passar. Há momentos que nós teremos que atravessar. Há lutas que nós vamos ter que encarar. E que vai ser inevitável. Então, ergue a sua cabeça, creia na promessa do Senhor, creia na palavra da verdade, creia nos ensinamentos do Senhor. Deus é contigo. A palavra do Senhor te capacita e te fortalece. Eu não tenho dúvida nenhuma, meu irmão, minha irmã, que Deus vai fazer algo tão tremendo na sua vida, que quando você olhar para trás, você vai falar, meu Deus, não é que o Senhor realmente me honrou, honrou a minha fé, honrou a minha busca, honrou a minha paciência em esperar o momento certo. Oh, aleluia! Deus vai, sim, amado, te surpreender. E Ele manda dizer para você, que estava pensando em desistir, para você, e nem queria ficar nesse vídeo aqui. Você que estava pensando assim, olha, quer saber uma coisa? Vou jogar tudo para o alto, não quero nem saber mais. Deus fez você ficar aqui nesse vídeo, para que na palma das tuas mãos, Ele colocasse uma chave de vitória. Você chegou até o final deste vídeo, e não foi por acaso, não. Foi para Deus dizer para ti, através da minha boca, como profeta, eu vou mudar a história da tua vida, eu vou mudar o teu levantar e o teu assentar, e todos aqueles que duvidaram da sua fé, chegarão e virão, que o Senhor é Deus, verão que o Senhor é Deus, sentirão que o Senhor é Deus, perceberão que a palavra viva, que está na tua vida, ela mudou toda a história, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai Santo e Deus maravilhoso, eu te peço neste momento, ó Pai, que o Senhor trabalhe o nosso coração, nos dando graça, nos dando misericórdia, nos, ó Pai, fortalecendo, nos orientando, para que nós possamos ter força, Pai, que nós possamos ter, Senhor meu Deus, em ti, a certeza e a convicção, de que tudo, ó Pai amado, vai acontecer no momento certo, na hora certa, Pai amado, derrama um são de poder e de autoridade, quebra, Senhor, as correntes, desmancha as cadeias do inferno, ó Pai, abençoa, meu Deus, cada um de nós, fortalece-nos, ó Deus, com poder e autoridade, sim, ó Pai, blinda, Senhor, a nossa vida, Senhor, nos sustenta com o poder da tua palavra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, cura, liberta, restaura os teus filhos e filhas, Senhor, nos surpreende, ó Pai, em nome de Jesus, com bênçãos e vitórias, abençoa o copo com água, o frasco de azeite, ó Pai, as peças de roupas, carteiras de trabalho, documentos, fotografias, ó Deus, em nome de Jesus, nós unimos a nossa fé, e cremos, ó Pai, que algo bom vai acontecer, e ainda hoje, Senhor, seremos surpreendidos, pelo trabalhar das tuas mãos, em nome de Jesus, é que oramos, e já te agradecemos, amém, Senhor, glória a Deus, queridão, queridona, se Deus é por nós, quem será contra nós, então, como eu disse, enxergue a tua cabeça, segue adiante, porque a vitória é tua, é nossa, em nome de Jesus, beijão grandão, abração bem fortão, fique na paz do Senhor, e ó, compartilhe esse vídeo, dá o seu like, segue a gente aqui no canal, assista os outros vídeos, amado, entra nas nossas lives, tenho certeza, que Deus vai te abençoar, rico e poderosamente, amém, fica com Deus, tchau.